Como salvar arquivo no pendrive? Fala galera beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro passo a passo para você salvar um arquivo, uma imagem, um texto, qualquer tipo de arquivo em um pendrive. Antes disso te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera aqui no canal já tem mais vídeos relacionados. Se está com muita dúvida ou está com curiosidade para aprender mais eu vou deixar agora no card uma playlist que você pode gostar. E nesse vídeo você aprende a salvar um arquivo no pendrive. Então está aqui galera o meu arquivo que eu vou salvar no pendrive, coloquei como arquivo teste e vou salvar no pendrive. Qual o primeiro passo galera? Você pegar o seu pendrive pendrive e colocar na porta USB do seu computador ou notebook. Então vou colocar aqui meu pendrive na porta USB. Assim que eu coloco já aparece uma janela aqui embaixo avisando que eu coloquei um pendrive. Ele pode aparecer essa mensagem para examinar o pendrive e reparar. Eu vou clicar nessa janela que aparecer e você pode examinar e corrigir que é o recomendado. Caso apareça essa janela você sempre coloca para examinar e corrigir o seu pendrive. Ou continuar sem examinar. Então vou clicar aqui na primeira opção examinar e corrigir. Depois que você abre o pendrive vai aparecer aqui a janela relacionada ao seu pendrive. Se você reparar aqui galera vai aparecer aqui uma letra da unidade. Então no meu caso essa letra D refere-se ao pendrive que eu acabei de colocar. E aqui estão os arquivos que estão no pendrive. Léo para mim não apareceu essa janela. Eu coloquei o pendrive e não apareceu nada. Tudo bem galera. Você vai clicar aqui embaixo nessa pasta aqui e vai escolher a opção de meu computador ou este computador ou este computador. Vou clicar aqui em este computador. E aqui vai aparecer aqui embaixo galera. Vai aparecer as unidades que estão ativas no seu computador. Então no meu caso está a unidade C que é o disco rígido do computador e o meu pendrive que eu acabei de colocar que é a unidade D. Então se você der dois cliques em cima do pendrive da unidade do pendrive. Também vai abrir aqui o seu pendrive que você pode colocar os arquivos. Léo como é que eu copio um arquivo e jogo no pendrive. Então aqui galera eu vou minimizar aqui. Clicar aqui embaixo nesse sinalzinho. Clicar aqui em cima nesse sinalzinho de menos. E esse é o arquivo que eu quero colocar no meu pendrive. O que que eu faço galera? O que que é o mais fácil? Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai clicar em copiar. Então já fiz uma cópia do meu arquivo. Não aparece nenhuma mensagem galera. Não aparece nada. Mas está copiado. Você pode fazer aqui copiar. Não vai aparecer confirmação nenhuma. É normal. Mas não se preocupe que o seu arquivo já está copiado. Então voltamos aqui no pendrive. Vou confirmar que eu estou no pendrive. Este computador. Está aqui unidade D. Que é o meu pendrive. Agora eu vou colar o arquivo aqui dentro. Galera o que que eu faço? Botão direito do mouse. Agora em vez de copiar você vai colar. Você vai colar o arquivo dentro do pendrive. Já está aqui o arquivo dentro do meu pendrive. Então eu fiz uma cópia. Que está no meu computador. Fiz uma cópia. E coloquei também no meu pendrive. Se eu tirar o pendrive aqui galera. Vou tirar o pendrive. Vou vir aqui embaixo nessa setinha. Vou vir o pendrive. Botão direito. E clicar para ejetar com segurança. Então já posso tirar o pendrive agora. Se eu clicar novamente aqui nessa pasta. E clicar em este computador. Não vai aparecer mais a unidade D. Que eu acabei de tirar o pendrive. Se eu colocar novamente aqui o pendrive. Vai aparecer aqui o meu pendrive. E se eu der dois cliques em cima. Vai aparecer aqui o arquivo que eu acabei de colar. Então nesse vídeo você aprendeu. A salvar um arquivo em um pendrive. Galera ficou alguma dúvida. Coloca aí embaixo. Nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera. Tchau.